De forma bem resumida, esse conflito envolveu Israel e os países árabes, como a Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Por mais que essa tenha sido a maior coalizão árabe até então, Israel saiu vencedor e, consequentemente, conseguiu aumentar o seu território em praticamente 300%. Para demonstrar força na região após o conflito, Israel forneceu ao Irã uma parcela significativa de suas estruturas petrolíferas e o petróleo iraniano foi enviado aos mercados europeus através do oleoduto israelo-iraniano de Eilat Aizcalão. O comércio ativo entre os dois países continuou até 1979 e as empresas de construção e os engenheiros israelenses eram frequentes no Irã. Esse é um corte do podcast História em Meia Hora. Ouça o episódio completo gratuitamente em sua plataforma de áudio favorita.